Eu não sou cupido Eu sei que é loucura, mas eu sou assim Para mim és perfeita, eu já estou de olho em ti Vou chegar bem perto, ardente em paixão Vai ser rua cheia, nós um mar de paixão Vem para mim, fica louca No começo eu beijo a tua boca Vou para ti, deixo a mão Eu sou pecado e tua tentação Eu não sou cupido, nem vou ser diabo Mas vou ser amante, 100% safado Eu não sou cupido, nem vou ser diabo Mas vou ser amante, 100% safado Eu sei que é loucura, mas eu sou assim Para mim és perfeita, eu já estou de olho em ti Vou chegar bem perto, ardente em paixão Vai ser rua cheia, nós um mar de paixão Vem para mim, fica louca No começo eu beijo a tua boca Vou para ti, deixo a mão Eu sou pecado e tua tentação Eu não sou cupido, nem vou ser diabo Mas vou ser amante, 100% safado Eu não sou cupido, nem vou ser diabo Mas vou ser amante, 100% safado Eu não sou cupido, nem vou ser diabo Mas vou ser amante, 100% safado Eu não sou cupido, nem vou ser diabo, mas vou ser amante 100% safado Eu não sou cupido, nem vou ser diabo, mas vou ser amante 100% safado Eu não sou cupido, nem vou ser diabo, mas vou ser amante 100% safado Eu não sou cupido, nem vou ser diabo, mas vou ser amante 100% safado Eu não sou confido, nem vou ser diabo Mas vou ser amante, 100% sapato